Seria uma vida bem, como é que eu vou te dizer, eu não teria tantas perspectivas, né, eu não ia ter crescido assim, tanto intelectual como pessoa mesmo, porque o conhecimento que a universidade traz é importante, eu acho que eu teria estacionado lá em 92 e seguido a vida assim, sabe, sem projeto, sem... querer mais assim, porque como quando a gente não tem acesso, não tem conhecimento, tu fica ali e se satisfaz.